Jornal Sul Capixaba, sempre ligado. Vai acontecer na próxima segunda e terça-feira da semana que vem no Teatro Fernando Torres, um evento que vai fazer um estudo sobre as principais características do Caparau Capixaba, como gastronomia, cultura, pessoas e movimentos culturais. Toda a comunidade pode participar. Detalhes com a gerente de projetos do SEBRAE, Kelly Brevinsky. Bom dia, Andressa. Esse evento é para que a região construa um estudo de iconografia da região do Caparaó. É um workshop chamado Identidades e o objetivo é que os profissionais, historiadores, antropólogos, biólogos, aquelas pessoas da comunidade que sejam na hora viva da região, construam por meio de uma metodologia orientada pelo SEBRAE, identifiquem elementos da gastronomia, das manifestações culturais, fauna, flora, que bem representam o patrimônio arquitetônico, que bem representam a região do Caparaó. Então, o produto desse trabalho, que tem duração de cinco meses, será um livro, em que todos esses elementos serão compostos e apresentados para serem replicados nos empreendimentos, na forma de ambientação, orientar a criação de logomarcas, a revisão de embalagens. Então, assim, a identidade do Caparaó que pode ser traduzida nos empreendimentos. Então, é mais um passo para esse fortalecimento do turismo e da qualificação, essa busca da história na região? Sem dúvida, porque ele vai diferenciar a região do Caparaó naquilo que é específico dele. Então, a gente fica diferente das outras, mas marca bem o que a gente tem de melhor, o que a gente tem de mais específico, mais característico da nossa região, em vários aspectos. História, gastronomia, manifestações culturais, fauna, flora, patrimônio arquitetônico. Então, é um estudo bastante amplo e a gente convida a participação esses profissionais e lideranças que tenham um vasto conhecimento sobre o município, não só de Iguaçuí, mas de todos da região do Caparaó e também aquelas pessoas que são, que compõem a Memória Viva. Na prática, então, como é que vai funcionar esse workshop? No dia 12, a partir das 14 horas, no Teatro Municipal Fernando Torres, vai haver uma apresentação, uma mesa redonda sobre iconografia, identidade e região. E no dia 13, serão oficinas de trabalho, em que, num primeiro momento, os participantes construirão de forma coletiva, identificarão as peculiaridades de cada cidade. Depois a gente joga essas informações para o grupo e vamos identificar aquilo que é importante, não só para a cidade, mas também para a região. E depois disso, a gente valida também com o grupo esses ícones e forma uma proposta de trabalho que depois será avaliada por profissionais contratados na área de Biologia, História, Arquitetura. Enfim, o trabalho é um pontapé inicial e bastante importante que essas pessoas estejam presentes para que a gente construa uma proposta interessante que é a cara do Caparol. Então, Thay, vamos convidar o pessoal na segunda-feira, então, às duas horas da tarde, na terça, a partir das oito da manhã, é isso, Kelly? Exatamente. No Teatro Fernando Torres. Exatamente. Então, ok, Kelly, eu agradeço a participação e, com certeza, muitas pessoas vão querer participar e ajudar, de contribuir de alguma forma a escrever um pouquinho dessa história do Caparol. É isso. Obrigada.